Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais um pouquinho aqui do nosso cantinho diretamente da chacra. Vamos estar apresentando aqui para vocês o nosso final de semana abençoado e animado. Uhul, aí nisso nós estamos aqui apresentando, mostrando a bicharada. Olha, olha, querem falar alguma coisa? Quantas emoções, veio todo mundo, estou parecendo Noé. Ai, que lindo, veio todo mundo falar, gente, olha como vocês são importantes, gente. Eles vieram e estão voltando, vieram se apresentar. Olá, lindinho, tudo bem com você? E é isso aí, gente, fica até o final do nosso trabalho que nós temos aqui umas coisas super legal para compartilhar e mostrar aqui para vocês, tá bom? O nosso dia a dia, final de semana, abençoado. Bom, como vocês não querem falar nada, vamos dar continuidade. Ai, o céu está lindo e maravilhoso. Obrigada, Jesus, por tudo. Alguns momentos depois... Muitos pensamos que orar é perdida de tempo. Más dolores, meu irmão, eu te aseguro. Entende agora que estás ouvindo esta letra, que estás ouvindo esta letra. Renueva a tua vida e fala com o teu Creador, que Ele está listo para escutá-te. Atenem. Hoje, meu irmão, conversa com Deus. Dile que te dê uma vida nova, que cura as suas heridas e te repas. Hoje, meu irmão, abre o coração, dele ao Espírito Santo de Deus. Que vivas sempre em ti Ora, meu irmão E Deus te escutará A través de nosso Senhor Jesus Cristo Ele te escutará Ora, meu irmão Começa com Deus Diga que tenha uma vida nova Bom dia Bom dia Quem gosta de tomate e cereja Diz aí do outro lado Se você gosta ou se você não gosta Olha que lindo Recheado Aqui se perde, gente Se perde Se perde Olha aqui outra turminha de tomate Que lindinho Quem quiser, quem gostar, quiser vir pegar Fica à vontade, tá Tem bastante Muitos verdes E outra turminha saindo aqui A plantação aqui é grande De tomate Então, voltinha aqui Mostrando pra vocês aqui O nosso domingo abençoado Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mais tomate O que que ele está fazendo ali Vamos lhe dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha O que que esse homem está fazendo Bom, só sei que o fogo de lenha Já está ativo aqui, ó Olha quem está aqui no fogo Ah, nem Os preiazinhos, meu povo Vamos comer preiazinhos Ah, nem Não gosto disso, não Olha como ela está ficando Bem bonitinha Vamos abater os preiazinhos Para comer Hum, hum Acho que está bonito O fogo, hein Muito bonito mesmo Ixi, ainda tem mais aqui, hein Olha aqui, gente Ai, credo Não Mas pra quem gosta, né Gente, deixa eu mostrar aqui Uma coisa aqui pra vocês Olá, meninos e meninas Então, olha Nós fizemos a mudança Quer dizer, nós, né Nós Fizemos a mudança aqui dos carneiros Eles agora estão aqui do outro lado Porque aqui tem mais espaço pra eles Olá, Chico Oi, Chico Oi, calma aí E aí, Jurema Tá tudo bem? Tá gostando aqui da sua nova moradia Da sua nova residência E o pequenininho ali A pequenininha O pingo de Chico O pingo de Chico O pingo de Chico O pingo de Chico O pingo de Jurema É E aqui está esse pé de enorme de seriguela Tem até umas frutinhas ali Amarelinha, docinha, muito gostosa E aqui é maior, né? Bem maior aqui pra eles Pra eles tá circulando Correndo, brincando, deitando E ali o coxinho Bem feitinho ali pra eles, ó Sempre, sempre tá indo lá se alimentar E é isso aí, família Residência nova, né? Muito bem, parabéns, viu? Vamos descansar E é essa nova novidade Que tem aqui agora, gente Que nós fizemos essa transferência E ali ele está Limpando O O preazinho Aí daqui a pouco vai se ajuntar Com a galera E vão comer Bom apetite, porque Pra mim não tem saída, não O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo? Olha Rapaz Que cena é essa? Bem na hora da gravação Que coisa, rapaz Rapaz Mas ele quer saber se é irmã? Isso não tem raciocínio, não O importante é ser feliz, né? Vamos ser felizes Que o dia de vocês estão contados E esse E esse curral velho aqui Ele vai Desmanchar Olha a folga da outra ali Pegando vitamina D, ó Aqui na chácara Cheio de novidade, né Chiquinha? É, olha Pegando vitamina D E é isso aí, gente Olha lá Tudo bem aqui com vocês, né? Então tá, gente Daqui a pouco eu dou continuidade aqui Que vamos reunir aqui uma galera Tá bom? Quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Pio? Corococó? Nada não? Então tá bom, então Tchau Daqui a pouco eu retorno, gente Mais tarde E com vocês O Benjamin Pra você Novato Inscrito no canal Esse é o Benjamin O nosso neto lindo Então, gente Eu estou aqui narrando Porque neste exato momento Estava passando Umas músicas A qual não Seria permitido, né? Iria dar Problema E problema Nós estamos fugindo E nós vamos retornar A cozinha Comer Olha o som O som O som Alô 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 Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ah, então tá ótimo Ah Olha aí, gente A linguiça Hum Que delícia Que delícia Olha ele aí, ó Benjamin Fazendo as manobras Malabarismo Aí com o chapéuzão Do avô É uma pena Que não deu pra ouvir O que ele estava falando Ele falou alguma coisinha Mas como eu havia dito, né? Devido a música que estava passando Não foi possível abrir o áudio das vozes da galera Por exemplo, Davi Nashá Que já está aí se despedindo E ao mesmo tempo agradecendo a cada um de vocês que assistiam E estão assistindo nosso trabalho Continue aí, ó Deixa o seu like Deixa o comentário E até a próxima Se assim Deus nos permitir O nosso final de semana foi uma bênção Com família e amigos reunidos E ele está aí Tá aqui a Asa Lebre, Preá E Asa Linguiça, né? Enfim E é isso aí, gente Até a próxima Se assim Deus nos permitir Fiquem todos com Deus Pois na foto é a tua vida E o lugar de cantar ele Posso ouvir a tua voz Aleluia É mais possível que eu fé E me diga nessa conta E me vai manter o céu Já me ouvirem a luz Vendo forte que passou Já me veem todos os tempos Mas sua voz me atamou O namor é assim E ao lado de seus espíritos É que se dança No teu ponto é altíssimo São a vergonha E a volta E esse teste É que se dança Na tua voz E o amor É 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 o amor A nossa é pura A nossa é pura A nossa é pura A nossa é pura